Amanhã, essa é uma rotina normal lá no Allianz Parque, hein Vinícius? Fala Bruno, boa tarde pra você, boa tarde pros companheiros, fãs de esportes, eu acho que vai continuar, né? É só uma impressão, porque nos últimos dois jogos a gente achou que era só apenas um jogo contra o São Paulo, que veio depois daquela declaração conturbada do auxiliar do João Martins após o jogo contra o Atlético Paranaense, que criou toda a polêmica, mas o Palmeiras manteve essa lei do silêncio também no jogo contra o Flamengo e a tendência é continuar até as oitavas de final da Libertadores contra o Atlético. O time está treinando nesse momento aqui na Academia de Futebol, a novidade é a presença do Zé Rafael, que voltou a treinar na quinta-feira passada, vai reforçar o Palmeiras, está sendo preparado pra esse momento decisivo, pra jogar esse jogo da volta contra o São Paulo, o Palmeiras precisa da vitória, conta com a volta do Zé Rafael e também com a força do Allianz Parque. O único desfalque é o Arthur e aí fica a dúvida como é que o técnico Abel Ferreira vai armar o time sem o Arthur, um jogador importante, não pode disputar a competição, se ele entra com mais atacante, com mais jogador no meio campo ou até o Mike fazendo essa função com o Marcos Rocha entrando na lateral direita. Sobre o esquema do jogo, duas informações sobre o esquema de segurança. Primeiro que esse esquema, mesmo com a torcida única, só torcedores do Palmeiras, terá um esquema reforçado por conta do que aconteceu no último jogo entre Palmeiras e Flamengo. Então, esquema de policiamento reforçado para o jogo entre Palmeiras e São Paulo. E na tarde desta quarta-feira haverá uma reunião entre a polícia civil e os principais representantes das torcidas organizadas de São Paulo, dos quatro times grandes. Uma reunião agora. A ideia da polícia civil é que em dias de clássicos, com uma torcida única, a sede da torcida organizada rival fique fechada. Esse será um dos pedidos da polícia civil, além de passar todos os pontos e tentar aí uma paz entre as torcidas organizadas em dias de clássicos. Vamos ver como é que será nesta quinta-feira. Por aqui, clima de muito otimismo dos torcedores do Palmeiras. A gente vê muitos torcedores aqui em frente à Academia de Futebol. Gente de Goiás, Sergipe, Bahia. E a dona Josefa. Vem cá, dona Josefa, que é de São Paulo. 80 anos. 80 anos. Está aqui desde as 9h30 da manhã. Desde as 9h30. Me veio o Rony. Me veio o Rony. O que a senhora gosta tanto do Rony? Não sei. Pequeta empatia com ele. Eu gosto muito dele. Ele dá aquelas cambalhotas? É, aquele. Gosto muito dele. O Rony ainda não passou. Quem está ali é o Everton. A senhora já chegou? Eu já fui. Já fui. A dona Josefa, o que a senhora acha do clássico contra São Paulo? Como é que vai ser o jogo amanhã? 2 a 0 para o Palmeiras. 2 a 0? Está confiante? Estou. Estou confiando. Conversei com o goleiro. E ele vai. Não vai deixar nenhuma passar. Está bom. Só pode comemorar como o Rony, então, dando cambalhota. Está bom. Obrigada. Vamos acompanhar, então, a entrevista do Piqueires, que falou sobre esse clássico, a expectativa dos jogadores do Palmeiras para enfrentar o São Paulo. Obrigado, dona Josefa. Tchau, filho. Vai com Deus. Fica com Deus. Tá. Tchau. O resultado não está vindo. Levamos uma sequência que não está sendo boa para nós. Mas estamos fechados entre nós, confiantes. E temos um bom jogo agora, quinta-feira, para poder recuperar nossa confiança, poder fazer uns bons 90 minutos e levar a classificação da Copa do Brasil, que é muito importante para nós, para recuperar a confiança e para continuar. Principalmente, eu acho que o ponto mais importante para esse jogo vai ser aumentar. A gente vem na sequência que não está sendo muito boa, então, a gente tem que estar fechados entre nós, fortes, confiantes e fazer um bom jogo na nossa casa, com o apoio da torcida, que vai ser muito importante para nós, para poder virar esse resultado e ter uma classificação. A gente viu ali, então, com o Vinícius Nicoletti, o ambiente na frente do centro de treinamentos do Palmeiras, dos mais jovens aos mais experientes, acompanhando a saída dos jogadores. Vamos para o CT, então, do São Paulo? Ali ao lado, claro, porque eu quero ver com o Edu se o ambiente por lá é o mesmo. Não sei se tem treino neste momento. E, claro, se os torcedores também estão por aí, hein, Edu? Tudo bem, Bruno? Como é que você está? Grande abraço, Breler, Donk, fã de esporte. São 400 passos, mais ou menos, né? 300 metros de onde eu estou até a porta do CT do Palmeiras. Se lá a movimentação, o Vinícius mostrou que é gigante, aqui você percebe que não. Está rolando treino. É a última atividade do Dorival Júnior para o jogo de amanhã contra o Palmeiras. Ele está definindo aí uma grande dúvida que o São Paulo tem. Se vai com quatro homens de meio de campo, se vai com três atacantes. Se o quarto homem de meio de campo é um cara mais marcador ou um cara mais criativo, porque no restante, com as liberações ontem de Caleri e Luciano, que treinaram integralmente durante toda a atividade de ontem e devem estar realizando o mesmo agora, o time está praticamente definido. A notícia ruim é que o Alain Franco, pelo sexto dia seguido, fez refis. Mesmo que hoje até faça alguma atividade de campo, é pouco provável que seja relacionado para a zaga, para ser a dupla de Arboleda. Como o Beraldo também está em processo de recuperação, não joga nem quinta, nem domingo contra o Santos, a tendência é que o Diego Costa seja o companheiro do Arboleda na partida desta quinta-feira. Rafael no gol, Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Caio Paulista, Gabineves, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Luciano e Caleri. Falta o décimo primeiro. Michel Araújo, criador, não vem bem, voltou de lesão. Alisson, jogador tático, esses dois, um deles pode entrar no meio de campo. Ou São Paulo será ousado o suficiente para jogar com três atacantes. De repente, Rodriguinho, Marcos Paulo, Wellington Rato, David, não faltam opções. Resta saber qual será a escolhida pelo Dorival Júnior para a partida de amanhã. Lembrando, São Paulo joga por empate. Se perder por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. E joga não só pela chance de sonhar com o título inédito, Bruno. Joga por nove milhões de reais, que é o valor da classificação para a próxima fase.